De que? Sério? Cadê? Sério, cara? É mesmo, velho? Vem cá, tá chorando, velho? Caraca, velho, velho Você é louco, cara É mesmo? Dois três daqui Esse, meu irmão Caraca, velho Nossa, meu Obrigado pelo carinho Deus abençoe vocês Então é no que, irmão? É, irmão? Oh, irmão, obrigado pelo carinho Deus abençoe vocês Vocês tem número de pizza aí? Vou dar uma força pra vocês aí Não, a gente nunca tem número de pizza E na terceira Mas aí eu estou almoçando para poder ajudar Na sua mãe Sempre na luta Vem cá, irmão Vem cá, vem cá E vocês são o que? Vem cá, vem cá Eu sou MC MC, irmão? Sério? Toguro já me gravou já Sério, cara? Pô, que legal, pô Que bacana Pô, eu fico feliz pelo carinho, cara Obrigado mesmo pelo carinho aí Você é da hora Agora os vídeos que eu vejo Pô, cara Baixa aí, abaixa aí É nóis, tamo junto Tô orgulhoso de vocês, sabe por quê? Vocês são moleque novo Estão na marcha Estão trabalhando E é isso aí Nós só vem aqui pra ver E você também Ele deu umas balas também É né, irmão? É isso aí A gente agradece o carinho, viu? Qual é teu nome, irmão? Mas o povo tudo me chama de MC Menoreca Tá ligado, satisfação total É nóis, pai, baixa Tem um sonho, né? MC, cara? E você, irmãozinho? Qual é teu nome? Tenho um sonho MC, tá bom É? MC Marcos Toguro já gravou nós já Já? Pô, legal, e você? Qual sonho? Sim, MC E tu também, MC? Futebol Jogarão de futebol É, legal, e você? MC É? É isso aí, pai Pô, cara Eu fico feliz por ter o carinho de vocês E é só focar nos trampos Batalhar como vocês estão trabalhando Todo trabalho honesto Dignifica o homem Eu fico feliz por vocês terem essa Eu lembro de sair de manhã Vendendo a bala honestamente Pra ajudar o papai É isso aí, pai Já almoçaram? Não Eu não almoçaram Eu saio oito horas Pra ajudar a minha mãe A colher, desligar minha coberta E sair É mesmo? É louca Deixar o dinheirinho pra minha mãe E dar pros meus oito irmãos Agradecer pro meu irmão Eu também É isso aí, irmão É isso aí, irmão Porque eu não uso dinheiro Eu uso cartão, oito a um pix, entendeu, irmão? Mas, ó Da minha palavra aqui amanhã É buscar uma ajuda aqui Que eu vou arrumar uma ajuda pra vocês, beleza, irmão? Beleza, irmão? Não chora não, pô Não chora não, mano É isso aí Vai lá, boa noite Não chora não, irmão Tô orgulhoso de vocês Porque vocês são moleque trabalhador É isso aí Nunca desistir dos seus sonhos Ter fé sempre em Deus Acreditar em Deus E ter Acreditar no potencial de vocês Que tudo dá certo, beleza?